Cadê a palma da mão, exame? Lindo, esse clima que eu quero aqui na casa da árvore Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou Vou voltar Vou nas asas e um passarinho Eu fui embora, meu amor chorou Vou nas asas e um passarinho Eu fui embora, meu amor chorou Tico, tico, tá aqui no meu coração Como é que é? Tico, tico, tá aqui no meu coração Eu fui embora, meu amor chorou Eu fui embora, meu amor chorou E as mãos se sentem, se sentem, se sentem Nas mãos e montanhas com você eu vou Eu quero ser namorado Amor Eu quero ser namorada Amor Eu poder ser namorado Eu vou me sentir na forma de você Seu amor, meu beijo será amanhecer Com elas espalharam as outras pelo ar Eu quero te namorar Amor, eu quero te namorar Amor, eu te matei, eu te matei Eu te matei, eu te matei Eu te matei, eu te matei, eu te matei Eu quero te namorar Amor, eu quero te namorar Amor, eu quero te namorar Amor, eu quero te namorar Amor